A sua classificação na próxima fase da competição. Vamos à escalação de Tigre e Palmeiras. O Tigre precisa de pontos com urgência. O time está na Libertadores por ter sido a melhor equipe argentina na Copa Sul-Americana. Além de ter sido vice-campeão do torneio final em 2012. Já eliminou na primeira fase o Deportivo Anso Ateg da Venezuela. Joga Libertadores pela primeira vez. Tem uma pequena rodagem na Copa Sul-Americana. E está pronto escalado pelo técnico Nestor Gorocito. Ex-meia da seleção argentina que manda esse time na tela do Fox Sports para você. Colcílias, olho nele. Tem apenas 22 anos, faz a primeira partida como titular. Paparato pela direita, Eteverria, Orbán e Galmarine. Penalba, ao lado do Ferreira, Rusco Ieda e Pérez Garcia. Esse é o Engante, é o cara da armação para ligar o Rubem Bota no Batac, ao lado do Santander. Esse é o time do técnico Nestor Gorocito, também escalado para pegar do outro lado. O Palmeiras do Gilson Kleina, outro estreante na Copa Libertadores. Fernando Pras é o goleiro. O Eldinho joga pela direita, ao lado do Henrique, do Maurício Ramos e do Marcelo Oliveira. Você palmeirense já está acostumado com o Mago Valdívia, hoje titular número 10. Wilson, mais uma vez na cabeça da área, ao lado do Márcio Araújo. E o Wesley ainda no time titular do Palmeiras. No ataque, Kleber fazendo a sua primeira partida como titular. E o Vinícius confirmado, mais com leite, fica apenas como opção no banco do técnico Gilson Kleina. O Palmeiras...